Oi gente, muita gente lamentou, claro, ficou triste com a prisão de José Dumont, acusado de estupro e também de portar em seu celular e seu computador fotos de crianças. Pois é, a atriz Alice Wegman, que trabalhou com ele na novela Onde Nascem os Fortes, lamentou e falou Essa é a primeira e a única vez que vou me pronunciar sobre esse assunto. É um choque quando alguém que a gente admira é acusado de um crime absurdo, um sonho perdido, uma desilusão. Quem também falou sobre o assunto foi a atriz Mariana Xavier, que se sentiu arrasada. Segundo ela, arrasada com essa notícia sobre o José Dumont, meu pai em I Love Paraisópolis. Me deu palpitação, falta de ar, vontade de chorar, a vida esfregando na cara que absurdos não são cometidos só por monstros abomináveis, mas também por homens que a gente admira e a gente ama. Pois é, era um ator que muita gente no país sempre admirou. Mas e você, o que acha sobre essa notícia? Curte, comenta, compartilha, manda seu recado, bloco social. Tchau, tchau.